O plano de austeridade pertencerá ao passado a partir da próxima segunda-feira. Esta é a grande promessa de Alexis Tsipras, líder do Syriza. O partido da extrema esquerda grego teve esta quinta-feira o seu último comício, antes das eleições legislativas de domingo. Tsipras recusa a ameaça da saída do euro. Trata-se de blefe dos parceiros europeus, defende o jovem líder, que está convencido de que é possível pôr fim ao plano de austeridade, assinado com a Comissão Europeia e o FMI, sem que o país saia da moeda única. Se é um único país sair, diz, a zona euro desmorona-se no dia seguinte. O Syriza está lado a lado com a Nova Democracia. Nas sondagens, os analistas são formais. Nenhum dos partidos em lista poderá obter uma maioria absoluta. António Samaras, o líder conservador, defende um governo de União Nacional, caso não alcance maioria absoluta no domingo, e avisa os eleitores de que o programa de governo de Tsipras conduziria à catástrofe e obrigaria não a dois, mas a dez planos de austeridade. Relegados para terceiro lugar nas legislativas de maio, das quais não saiam executivos, estão os socialistas do Paçoque, arquitetos do plano de austeridade, com os quais o Syriza recusa qualquer aliança. Obrigado. Obrigado.